Música Falaremos especificamente do equilíbrio de Júcio porque sabemos que cada uma das matérias do UQ ou UQ possui aspectos fisiológicos e posturais diferentes que devem ser analisados caso a 4 casos então falaremos especificamente hoje do equilíbrio de Júcio e dessas duas técnicas que costumam ter algumas armadilhas para o UQ então nós temos, é importante que o UQ esteja sensível às variações de pressão que o Tori pode exercer mudando o ângulo de pressão no cotovelo no cotovelo e no ângulo, abaixando um pouco mais o hará subindo mais alto e ao passar, ao terminar a técnica nós temos um arco, e esse arco pode ter diferentes raios por isso é importante estar com a parte de baixo do corpo solta porque esse movimento pode ser voltado para trás pode ser bem para baixo, direcionado então é importante que ele mantenha tente manter o ombro colado ao punho sem puxar o braço e o quadril relaxado para que ao abaixar o movimento ele consiga acompanhar e sentir as diferentes pressões do punho que o Tori faz em seu punho e seu corpo o que precisa ter em mente é que dentro dessa forma básica de se tegatar mesmo sendo um se tegatar de uma forma pré-estradecida existem diversas variações e diversas mudanças em nuances de pressões e forças em cada um dos momentos da aplicação da técnica então, embora ele deva ser um memorandete dentro de um diálogo histórico ele precisa estar atento a todo momento sentindo as pressões e para onde o Tori o está levando sem querer adivinhar qual será a técnica e sem querer fazer antes que o Tori aplique se adiantar a ele as duas formas são vistas inclusive dentro da etiqueta pode ser vista, dependendo de como é expressada como uma conta ao Tori então, é importante que ele esteja sensível às nuances e às pressões que o Tori faz para que ele possa se proteger dentro das variações que o Tori está fazendo